Nesse vídeo eu vou te dar dois motivos do porquê você deve querer ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. Por que você deveria querer ganhar pelo menos 10 mil reais por mês? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. E eu sei que para muita gente isso é uma coisa que pode não fazer sentido. Tipo assim, eu querer te falar por que você deveria querer algo. Tem algumas pessoas que pensam assim, ah não, mas eu quero, se eu não quiser o problema é meu. Eu tenho o direito, ok. Eu quero dar aqui a minha visão para você. E tem outras pessoas que falam, pô Fabrício, é óbvio, é claro que eu quero pelo menos isso. Por que eu não iria querer? Mas eu já conversei com você em alguns vídeos aqui, que eu inclusive, existem milhões literalmente de pessoas e eu era uma dessas pessoas que não queria 10 mil, eu não conseguia pensar nem em 5 mil reais por mês. E eu já expliquei aqui por vários motivos, né? Crianças limitantes, não achar merecedor, achar que precisaria apenas do mínimo para sobreviver, esse tipo de coisa. Então, por isso que nesse vídeo eu quero te dar essas duas razões, porque se olha, para você chegar nesse valor, quem acompanhou o workshop do desbloqueio aos 10 mil, eu citei lá códigos, né? Fala, ó, 12 códigos, ou seja, 12 pensamentos que é preciso você ter na sua mente para chegar nesse valor. E o primeiro deles é o desejo. Você nunca, você nunca vai ter uma coisa que você não quer, né? Eu posso gravar esse vídeo aqui para você, mas se eu não quisesse gravar, não gravaria. Posso ter totais condições para isso, mas se eu não quiser, não vou fazer. A mesma coisa para você, se você não tiver esse desejo, você não vai fazer isso, né? E quando a gente fala de, eu falo aqui de dois motivos, eu gosto sempre de lembrar a palavra motivação, né? O que é motivação? Motivo para a ação. Então, se você não encontrar, se não tiver motivos na sua cabeça para você alcançar os 10 mil por mês, você não vai fazer isso. Se não tiver razão, se não tiver um porquê forte, você não vai fazer. Então, aqui eu quero dar para você, na minha visão, dois grandes porquês de você querer pelo menos isso, beleza? E o primeiro porquê é 100% você. 100% você. É um, entre aspas, 100% egoísta, né? A gente aprendeu, né? Eu falo, quando eu falo a gente, eu falo eu, né? Mas pode ser que você tenha aprendido também, que a gente não pode pensar na gente, né? Que a gente não pode, ah, você não deve se colocar em primeiro lugar, você, enfim, né? A gente aprendeu que não, enfim, você tem que ficar para esse canteio. O que sobrar para você está bom, né? E não é assim, tá? Não é assim, porque por mais que é muito bonito, né? Falar assim, não, você tem que se preocupar primeiro com as pessoas, colocar o outro em primeiro lugar. Cara, se você não se colocar em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer nada pelo outro, tá? Essa é a verdade. Tem, inclusive, um... Para quem já andou de avião, né? Quando eles dão lá as instruções, falam o seguinte, né? Cai, de repente, quando ele está, antes de o avião voar, caem umas máscaras, né? E eles falam assim, olha, se acontecer qualquer coisa, primeiro você coloca a máscara em você e depois coloca em outra pessoa. Se você quiser colocar no outro primeiro, você vai morrer e não vai conseguir ajudar ninguém. Então, a primeira razão tem que ser você. E que razões relacionadas a você? E é claro que cada um tem uma particular, né? Eu compartilhei no workshop e falo aqui com você agora o que para mim significa isso. Para mim. Para mim significa liberdade, tá? 10 mil por mês. Primeira coisa, liberdade. Segunda coisa, tranquilidade. Começando para a segunda. Cara, pode ser que essa seja a sua situação agora, tá? Mas eu acredito que poucas coisas deixam a gente mais intranquilos, vamos dizer assim, do que dificuldade financeira. Poucas coisas, poucas coisas talvez deixam sem dormir do que dificuldade financeira. E ter tranquilidade, e aí 10 mil reais por mês para mim é um exemplo, né? Pode ser que para você seja 5 mil, pode ser que seja 20 mil, mas para boa parte das pessoas acredito que esse é o valor que te dá tranquilidade, sabe? Que você pode fazer outras coisas, né? Não ter que ficar à noite sem dormir, ter que ficar preocupando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou... Cara, tranquilidade. E a segunda coisa, liberdade. Liberdade de fazer o que é importante para você, né? Pode ser a liberdade de ir num restaurante, poder comprar o que você quiser, sem ter que ficar escolhendo o preço. E ir em um supermercado, né? E poder comprar o que você quiser. Pode ser que você queira ter uma BMW, uma Mercedes, né? Pode ser que você queira ter uma casa de 10 milhões, sei lá. Enfim, não sei, né? No caso, uma casa de 10 milhões para quem ganha 10 mil não vai fazer tanto sentido, né? Mas você entendeu aqui o princípio. Então, essa tem que ser a primeira razão. Você, sabe? Você. E tem um ditado que diz assim, olha, que as coisas acontecem ou pelo amor ou pela dor, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para você é pelo amor. Pelo amor. Então, nossa, imagina você ter a casa que você queria. Imagina você ter o carro que você quer, que você tanto sonha. Imagina você poder viajar para onde você quiser. Isso é tudo pelo amor, né? Mas tem pessoas que não são motivadas pelo amor, né? São motivadas pela dor. E aí eu te falo assim, como a minha intenção é te mostrar esses motivos. Imagina se você precisar de fazer uma cirurgia de emergência. Como é que você vai fazer? Você vai esperar o SUS? Quando a gente fala de dor, assim, é meio forte, meio chato, né? Mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Se você ficar dependendo, né, no que diz respeito aqui à saúde, né, do sistema aí do SUS, cara, existe uma boa chance de você partir dessa para uma melhor ou pior, enfim, né? Isso é uma verdade, tá? Imagina pessoas da sua família, seu filho, seus pais precisando de algo e você não tendo a condição de fazer isso. Isso, inclusive, é o que eu vou conversar aqui com você no segundo ponto. Eu sei que aí por esse lado é pela dor, mas de alguma forma eu preciso mostrar para você que você precisa querer mais. Você precisa querer mais. Eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa esses dias, ontem, inclusive, sobre essa questão de querer mais, né? Como que a gente é criado com uma limitação extrema muitas vezes, né? Essa pessoa que eu estava conversando estava comentando comigo, né, de uma outra pessoa que ele queria auxiliar de alguma forma, que queria, falou assim, ah, o que eu quero é dois mil reais por mês. Se eu tiver dois mil reais por mês, para mim, nossa, estou satisfeito, eu consigo pagar nas contas, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Dois mil reais por mês. Sabe qual que é o problema de você querer isso? É que quando você estipula esse teto, tudo tem que dar muito certo para as coisas acontecerem. Para isso acontecer, né? Então, ah, eu quero... pode ser que para você hoje seja dois mil, mas se você quiser os dois mil, a chance de você conseguir eles é bem difícil, tá? E aí já te dou um spoiler aqui, que eu vou deixar isso mais claro, né, dentro da mentoria, do desbloqueio aos 10 mil. Inclusive, se você não conhece ainda, a gente está com a inscrição aberta, vai ficar até sexta-feira, tem um link aqui abaixo. Para você ganhar 10 mil, sabe qual que é a forma mais fácil disso? Você querer mais que 10 mil, tá? Você querer mais. É uma coisa que eu vou explicar mais em detalhe lá dentro da mentoria. E não só explicar, mas ajudar, né, quem estiver participando a expandir o pensamento além dos 10 mil, tá? Porque quando você estipula um teto, para você chegar naquilo ali, tem que tudo dar muito certo, tem que ser a coisa, né, tem que realmente tudo acontecer da forma mais maravilhosa possível. E na maioria das vezes não é assim que as coisas acontecem, né? Então, primeira razão, tá? Primeira razão, você, você. E a segunda razão, sua família, tá? Eu já falei um pouquinho na primeira aqui, mas a segunda, sua família. E eu falei, para quem participou também do workshop, no terceiro encontro, né, de uma situação de uma senhora aqui na minha cidade. Ela deve ter, talvez, 70, 75 anos, mais ou menos. E ela está bem debilitada, né, bem debilitada mesmo. E essa senhora tem quatro filhos, tá? E esses quatro filhos, acredito que o mais novo tenha 40 anos, acredito. Ou isso, ou um pouco mais do que isso. Ela não tem, com certeza, não tem filhos com menos de 40 anos. E ela depende, está dependendo hoje de ajuda de outras pessoas, né? Também, né, por uma questão ali meio mesquinha de um não combinar com o outro, coisa do tipo. Mas, também por falta de recurso, né? E aí eu vou te falar uma coisa que é a minha visão, tá? Não vou dizer se isso é certo ou não, mas é a minha visão. Eu acredito que a gente, como filho, tem a obrigação, obrigação, de quando os nossos pais ficam idosos, enfim, quando a gente fica adulto, de a gente ajudar eles no que precisarem. Eu acredito fortemente nisso. Que a gente tem essa obrigação. Do mesmo jeito que eles tinham a obrigação de quando a gente era bebê, quando a gente tinha 5 anos, 10 anos, eles tinham a obrigação de cuidar da gente. Eu acredito que quando a gente se torna adulto, essa obrigação inverte. Tem, infelizmente, hoje, até hoje, filho que com 30, 40, 50 anos está sugando os pais. É um absurdo, é um absurdo isso. Mas acontece. Se isso, enfim, você pode discordar de mim ou não, mas eu acredito que a gente tem essa obrigação. E pode ser que você não precise, hoje, de 10 mil reais por mês para viver. Pode ser que você não precise. Pode ser que você faça assim, Fabrício, com 5 mil por mês, rapaz, eu vivo bem demais. E eu te falo, beleza, mas e o seu pai? E a sua mãe? Eles vivem bem também? Claro, se você tiver pai ou mãe ainda, né? Leve-se em conta. Leve-se em conta. Não é aquela coisa assim de, ah, cada um por si e tal. Ou, enfim, às vezes a gente guarda coisas negativas sobre nossos pais, né? Não faço, não. Não faço, não. Porque hoje, né, tendo filho, meu filho hoje tem 2 anos e 7 meses, meu pai me falava isso, né? E é uma coisa que realmente é verdade. Que ele fala, você só sabe, você só vai saber o que realmente é o amor de um filho, né? De um pai para um filho quando você tiver, né? E hoje, quando eu tendo, eu realmente, realmente é uma coisa inexplicável, né? Uma coisa que não dá para medir, né? E, às vezes, quando a gente está só na função de filho, a gente não percebe isso, né? Às vezes, o nosso pai deixa a paciência, a gente fica chateado e tal. Mas, com certeza, não existe amor maior do que o de um pai e de uma mãe. Com certeza é isso. Eu sei que, né, enfim, esse vídeo é um tanto quanto de coisas emocionais, vamos dizer assim, mas, enfim, eu senti vontade de falar isso para você e é um vídeo que eu quero deixar registrado para qualquer pessoa que me falar, né? Me questionar, sei lá, qualquer coisa. Ah, por que você quer tanto? Por que você quer tanto? Eu, pessoalmente, eu te falo o seguinte, existe aí um terceiro nível, tá? Eu estou te falando aqui de dois motivos, existe um terceiro que é te fazer um bem, um bem para a comunidade como um todo, para um país, para o mundo. Eu, o que eu quero é fazer um trabalho de filantropia fora do comum, né? Hoje, eu já faço algo, assim, bem considerável fora da minha família e quero fazer isso cada vez maior. Eu acredito que isso é uma das coisas que deixam realmente a gente feliz a poder contribuir dessa forma. E pode ser que você queira isso também, mas se você não, sabe, se essa questão não te faz seu coração cantar, vamos dizer assim, pelo menos essas duas primeiras, você e sua família, queira ganhar pelo menos 10 mil por mês. Queira isso. Tenho certeza que você vai, por mais que tenha gente que ache que dinheiro não traz felicidade, e eu te garanto. Se você for uma pessoa boa, né? Gente boa, tal, beleza. Você ganhando 10 mil, você vai ser mais feliz que você é hoje. Pode ter certeza disso. E, se você quiser, né? Me ajuda para conseguir isso. Te convido a conhecer aqui a mentoria dos bloqueios 10 mil, dependendo de quando você estiver assistindo, né? Esse vídeo está sendo postado numa quarta-feira e a gente vai encerrar as inscrições sexta-feira agora. Hoje é dia 20, sexta-feira dia 22. Se fizer sentido para você, participe. Fez sentido a nossa conversa aqui nesse vídeo? Se fez sentido, deixa um comentário aqui e dá um like no vídeo também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.